Você vai ver agora uma história emocionante de uma família que teve que vender o seu Mustang para salvar uma mãe do câncer. De olho na telinha! Um Ford Mustang em 1993 foi o pivô de uma história emocionante nos Estados Unidos ao retornar para o seu dono depois de 17 anos. Wesley Ryan, de San Antonio, no Texas, precisou vender o carro que amava para pagar o tratamento médico da esposa, Laura, diagnosticada com câncer de ovário. Felizmente, ela se curou, mas a família nunca esqueceu do Mustang. Afinal, o esportivo fazia parte da sua história. O filho do casal, Jack, encontrou o carro à venda em 2017 em um site de leilões e não teve dúvida, o comprou para fazer uma surpresa ao pai, que ficou visivelmente comovido. Mesmo com uma boa estrutura, o velho Mustang precisava de alguns reparos e um projeto para recuperá-lo num prazo de 3 a 4 anos. Mas o vídeo da história viralizou nas redes sociais e chegou até a Ford. O presidente do conselho da empresa, Bill Ford, se sensibilizou com a história e ofereceu não só a restauração, mas um tuning completo do veículo, encomendado à famosa Hennessey Performance nos Estados Unidos. Além do novo motor 5.0, transmissão e rodas, o Mustang teve a pintura e o interior reformados. E a Ford ainda doou mil dólares para um instituto que apoia a pesquisa e o tratamento do câncer. Veja as imagens desse reencontro emocionante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. . 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 E eu tenho um contato em alguns meses E eu sei que você fez um grande sacrifício para cuidar de sua família e eu sei o que vocês são sobre o Mustang e eu estou muito feliz de ser um parto e poder voltar para vocês com algumas coisas que vocês vão gostar É isso que car? Eu sou um novo cara Eu tenho sempre sido um Ford cara De o que nós temos agora Nós temos uma família em todo Eu estou ameaçando Eu estou em renda para o Ford e Hennessy para o que eles fizeram Para a família e a myself A car é maravilhoso